Olá, eu sou Luciano Leite e hoje eu vim aqui te mostrar uma torneira que eu comprei para colocar no banheiro novo. Comprei pelo Mercado Livre, chegou e eu vou mostrar aqui para você. Ela vem acompanhada aqui, nota fiscal. Deixa eu retirar. A torneira que a gente colocar no banheiro novo, eu paguei aqui o valor de R$ 299. Com o frete pago já. Aqui na cidade eu encontrei a mais barata por R$ 400. Deixa eu abrir. Uma torneira da marca Fanny. Olha só, vem uma sacolinha. Já é diferenciado. Olha só. Vamos retirar. Super pesada. Olha só. Muito... Muito linda. Pesada. Muito pesada ela. Tem aqui a marca Descrita aqui, ó. Fanny. Aqui a torneira Um quarto de volta. Com aqui a rosca De meia. Tem aqui a portinha. O acabamento. Aqui é por baixo. Deixa eu ver aqui. Aqui é o manual. De alguns modelos. Certificado de garantia. A montagem Dessa torneira. Bom, aqui essa torneira Ela tem Dez anos De garantia. Olha só aqui. Tem uma telinha Na ponta. Totalmente aqui Em metal Não tem nada De plástico nela Super Brilhosa aqui O material O acabamento Perfeito Não tem nenhuma Falha aqui Nesse metal Ela aceita Água quente E água fria De uma vez só Não É pra duas Água ao mesmo tempo Aqui água quente Ela aceita até 70 graus Ou fria 10 anos De garantia Super Bonita Essa Torneira Vai ficar Show No meu banheiro Deixa eu mostrar Aqui Com mais detalhes Pra você Aqui na parte De baixo É fixada Essa parte Com o parafusinho Além Tirar Aqui Tirar Super Pesado Esse acabamento Super O brilho Dela É um brilho Com acabamento Muito bom Aqui nós temos Também Vem na saquinha Aqui Deixa eu abrir Aqui Duas Chaves Aqui uma chave Allen Para dar manutenção Quando for Precisa Aqui Apertando Chavinha Allen E aqui Nós temos Outra chave Para fazer a limpeza Nós vamos Olha só Que legal Isso aqui Vem com a chavinha A gente encaixa Essas pontinhas Aqui Ali dentro Já soltou Deixa eu virar aqui Olha só Ela tem um filtro Dos dois lados Um filtro Aqui E Desse lado Retendo toda a impureza Da água Olha o acabamento Por dentro O material Essa torneira Aqui facilmente Dura dez anos Sem dar problema Parece um antimônio Por dentro Bom Fiquei super satisfeito Com essa torneira Espero Que tenha ajudado Vocês aí A decidir A compra Fiquei meio Ansioso Mas Aqui Valeu a pena a compra Tive uma economia De cem reais Bom Aqui agora Essa parte Aqui vai debaixo Do Da pedra E Aperta Ela Você viu A qualidade O acabamento E o carinho Com A embalagem Que a empresa Teve Você por isso Já pode ver Que a torneira É de excelente Qualidade Depois De instalado Eu mostro Para vocês Beleza Até a próxima Até a próxima